Música Sejam muito bem-vindos ao lançamento do Soldetran SP. O Soldetran é basicamente uma estratégia de foco no ativo mais importante do nosso órgão, que é o servidor, o funcionário do Detran. É trazer todos os nossos colaboradores para essa sensação, essa verdadeira posição de pertencimento e de compromisso com os nossos serviços para a sociedade. Desde que eu entrei aqui no Detran, nunca houve um evento tão legal assim, que envolva os servidores, sabe, valorização, de verdade. Eu fiquei muito feliz, eu estou muito motivada, de verdade. Nossa, estou emocionada até. A gente adquiriu também novos computadores, a gente está fazendo uma reforma substancial na perspectiva e na materialização dessa reforma no âmbito da sede do Detran, expandindo isso para as unidades. E a nossa tendência é que a gente mude o ambiente de trabalho, um novo momento na história do Detran. Música O 5S é uma filosofia que melhora a qualidade da vida das pessoas no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal através de cinco fases. Utilização, como organizar melhor o ambiente de trabalho, como manter o limpo, padronizá-lo e como que a gente faz com que isso seja uma prática para melhoria contínua. O nível de exigência do cidadão só aumenta ao longo do tempo. Se a gente não promove melhoria contínua, a gente fica para trás. O desafio hoje das organizações em geral, sejam entidades privadas, autarquias, entidades públicas, é se movimentar e antecipar as necessidades do cidadão. Com relação à aplicação do 5S, aplicação de práticas melhores de trabalho, com certeza vai refletindo uma boa qualidade na prestação de serviço para o cidadão. Foque no essencial. Mantenha o espaço de trabalho livre, organizado. Dê autonomia às pessoas a partir do estabelecimento de competências. Crie um senso de colaboração. Estabeleça padrões. Melhore continuamente. A educação corporativa é uma parte importante, o reconhecimento dos nossos servidores é outra e agora eu acho que com essa pegada a gente deve dar novos ares e eu fico muito contente em ver o Detran se levantando, o Detran se reformulando enquanto órgão, pensando na entrega ao cidadão, pensando nessa mudança que está sendo empreendida por todos nós. A gente tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho pela frente. O Detran de São Paulo é gigante e a gente sabe que só vai ter sucesso se todos nós tivermos sucesso. O Detran está sendo o visionário de estar com essa iniciativa de trazer para um órgão público essa visão. Esse Sou Detran para nós é algo fantástico. Tenho certeza que a maioria do dia de hoje saiu daqui motivado e principalmente com mais vontade de fazer diferente. Vamos mudar um pouquinho a cada dia e eu tenho certeza que no final a mudança vai ser enorme. Um momento de uma gestão que tem uma visão que está além de tudo aquilo que nós já vivemos no Detran. Então está estruturando, está moldando os servidores públicos que estão hoje no Detran, estão abraçando esse novo formato e é muito bom ver isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto